Música A amizade com você não vai caber Porque você é gostosa Se eu querer me aproximar não vai testar Então deixa pra próxima A amizade com você não vai caber Porque você é gostosa Se eu querer me aproximar não vai testar Então deixa pra próxima Já pedi vários favores Eu só fiz porque eu pago um pau Mas não morro de amores Porque isso eu já me dei mal Pesando ela eu sinto pra caralho Só que ainda contei pra ninguém Conheço ela desde que ralho E ela me conhece também A amizade com você não vai caber Porque você é gostosa Se eu querer me aproximar não vai testar Então deixa pra próxima A amizade com você não vai caber Porque você é gostosa Se eu querer me aproximar não vai testar Então deixa pra próxima Já pediu vários favores Se eu querer me aproximar não vai testar Eu só fiz porque eu pago um pau Eu só fiz porque eu pago um pau Mas não morro de amores Porque isso eu já me dei mal Pesando ela eu sinto pra caralho Só que ainda contei pra ninguém Conheço ela desde que ralho E ela me conhece também A amizade com você não dá pra ver Porque você é gostosa Se eu querer me aproximar não vai testar Então deixa pra próxima A amizade com você não dá pra ver Porque você é gostosa Se eu querer me aproximar não vai testar Então deixa pra próxima É show, hein?